Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou passar aí a introdução de um hino maravilhoso de canção em louvor Eu cuido de ti, pra benção ao nosso dia Só sei dizer que é bom demais, muito fácil e simples de tocar Vamos lá! Vou te passar agora o solo lentamente com a tablatura e simplificado Eu vou fazer a primeira frase normal, depois me explicando passo a passo Então vai ficar assim Nós vamos estar saindo aqui, segunda corda, casa 3 Muito simples e fácil esse sol Uma palitada Segunda corda, casa 6 Terceira corda, agora casa 5 Olha que simples, olha que fácil Mais uma vez, segunda corda, casa 3, uma palitada Segunda corda, casa 6, mais outra palitada Terceira corda, casa 5, mais uma palitada Tá vendo? Muito simples Então vai ficar assim Próxima frase, essa aqui Olha que simples e fácil Permanece, olha Segunda corda, casa 6, uma palitada Agora, olha a terceira corda, casa 3 Mais uma vez Mais uma vez até aqui Para vocês irem memorizando Próxima frase, essa aqui Nós vamos estar saindo aqui, olha a terceira corda, casa 5 Uma palitada Agora a terceira corda, casa 3 Outra palitada Tá vendo que simples e fácil? Mais uma vez do início Próxima frase e última Simples também Vai ficar assim, vai ficar assim, olha Nós vamos estar saindo aqui, olha a terceira corda, casa 3 Uma palitada Segunda corda, casa 1, duas palitadas Na segunda palitada, arrasta para casa 3, olha Agora, olha a segunda corda, casa 1, duas palitadas Outra palitada arrastando para casa 3, olha Que simples, que fácil, né? Mais uma vez, olha Muito simples e fácil esse solo Vou fazer mais uma vez completo Lentamente Preste bastante atenção na posição dos meus dedos E as cordas de onde o o resto está saindo, olha Mais uma vez, olha Muito simples e fácil E eu simplifiquei Porque tem muita ligadura Eu simplifiquei para poder ficar mais fácil Para vocês poderem aprender Eu vou fazer no tempo normal O solo é isso aí Qualquer dúvida, qualquer coisa Volte o vídeo quantas vezes for preciso Quantas vezes for necessário E tentem memorizando as casas As cordas E cada sonoridade de cada nota, tá? Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula aí É nóis, tamo junto Depois eu também Desculpa